Você cruzou o meu caminho, me deu uma opção, entrar numa faculdade, no meio século de tradição, valorizando o ser humano, investindo em tecnologia, nossos mestres são doutores, qualidade todo dia. Correndo vem, eu sou Toledo e você também, correndo vem, eu sou Toledo e você também, correndo vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.